e nós estamos recebendo aqui por sinal muito simpático, muito alegre, o nosso entrevistado de hoje que é o Moreirão, liderança comunitária na zona rural, na oportunidade e ele se faz presente aqui, ele vem apresentar aos nossos ouvintes, a você, nosso espectador, aí quais são as expectativas, as principais reclamações e melhorias que faltam aí na sua região, na sua comunidade, além também de contar as conquistas, né, já recebidas, já feitas aí pelas nossas autoridades, pelo nosso governo estadual, municipal. Moreirão, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, pra mim é um prazer estar aqui, um bom dia a todos, a todas e a todes, aos nossos companheiros da zona rural, do Piauí e do Brasil. Com certeza, porque afinal de contas estamos nas plataformas em todas as redes sociais e com certeza entremos aí por esse mundão de, meu Deus, Chico Gomes, aliás, e viga a vontade. Moreirão, hoje tem um cargo no governo do estado, eu gostaria que você falasse, Moreirão, qual é essa área de atuação que você tem feito pela sua comunidade através desse espaço? Olha, eu quero, muito obrigado, aí, por estar aqui hoje junto a vocês, dois repórteres, dois pessoas que têm hoje o respeito do homem e da mulher do campo, em todo o Piauí e no Brasil. Hoje nós fazemos parte do governo Rafael, um convite que foi feito a nós através do doutor Chico Luca, para comprou uma coordenação de articulação de segurança social na zona rural. Porque polícia não é só prender, polícia é também prevenir e trabalhar a capacitação, o social, para que a gente possa estar diminuindo nessa linha de raciocínio do governador Rafael, mais o crime, mais a droga, mais a evasão da zona rural de Teresina, que hoje poucas pessoas, os jovens quando se formam, querem logo para os grandes centros e deixam a zona rural, muitas das vezes, ansiosa, né, ali por ter pessoas capacitadas. Então, a determinação do governador Rafael é que o governo hoje, ele tem em todas as suas secretarias, a presença de lideranças comunitárias, líderes que conhecem a realidade do dia a dia dos seus companheiros em toda a região. Então, dessa forma é que a gente está trabalhando e executando serviços, estamos aí nos primeiros meses projetando, né, para que a gente possa estar levando e brevemente bastante resultado nessa linha junto à secretaria do doutor Chico Lucas. É, Moreirão, é, além desse cargo que você está exercendo agora, você tem uma, uma, um trabalho extenso e é de muito tempo na zona rural. Quais as principais conquistas que você apresenta a, a Teresina, o estar ao Piauí, o Brasil e o mundo através dessa sua luta de muito tempo? O que você acha que, o que o você conquistou, que deve ser pontuado em especial? E, antes, o meu chapéu que você me prometeu, que você foi proibido de entrar em um estúdio de chapéu, que eu estou acabando o meu chapéu. Era isso que eu ia falar a você, para que você possa incorporar e possa sentir a vibração da zona rural, eu trouxe aqui para você um chapéu. Eu vou até, vou até que dá protocolo e me levantar aqui, vou pegar o chapéu, vou usar. Use, esse chapéu aí, esse chapéu do ministro ao presidente da República, já usou o chapéu do Morenão. Pronto, estou aqui com o chapéu do Morenão, está aí. Está certo? Está certo. Então, sobre conquista, nós já vivemos militando no movimento social, eu que cheguei, sou do Maranhão, de uma cidade chamada Arame, no Maranhão, cheguei aqui em 95 para servir o Exército Brasileiro 2º Batalhão de Engenharia e servi, meu tempo, passei um tempo como representante comercial e comecei a militar no movimento da construção do shopping dos camelô, ali para construir aquele shopping, depois a gente foi para o Calçadão Pelicano, ali também para que não coube todo mundo, sem contar aí outras lutas, como a conquista do Alto da Ressurreição, que teve a nossa luta, Alto do Muro, Angolar, Encontro com Deus 1, 2 e 3, Jericó, Senharol e El Shaddai. Isso são lutas, viu, da nossa, da nossa militância caminhada na região. Mas obras, coisas boas em todas essas comunidades, nós temos a nossa marca, claro que não somos só, a gente trabalha com um grupo de companheiros que trabalha para o desenvolvimento da zona rural de Trezento. Hoje você está focado na zona rural. Hoje o meu foco é zona rural, claro, atuando sempre com a zona urbana. Mas tem, tem assim, é, uma zona rural específica ou toda zona rural, é, do Piauí, aqui da nossa região? Ó, uma, uma zona rural hoje, onde eu sou ali, eu sou ligado ao assentamento El Shaddai, aonde eu sou presidente daquela comunidade, com cento e oitenta e duas, é, família que tem dentro ali, mas a gente atende hoje por conta, a gente é conselheiro do orçamento popular de Teresina, também, e por essa visão que deu de organização, hoje nós somos chamados em todo o Piauí, desde Colônia do Gurgueia, a Altos, a União, a Zé de Freitas, todo o ciclo de zona rural, a gente também cobre aí com as nossas capacitações. Lá na Noel Shaddai, a sua comunidade lá, o que que se cultiva lá? Cultiva mandioca, feijão, é, arroz, quais o, o cultivo lá, que vocês produzem, a produção de vocês? Olha, hoje, nós, do quiabo, a soja, nós já estamos, é, produzindo no El Shaddai. O El Shaddai, ele, ele teve já uma, um ranking de produzir numa área pequena, porque o terreno dos nossos companheiros lá, são de cinquenta por cem, ou cem por cem, mas nós já tiramos de lá, em produção de macaxeira, com mais de trinta toneladas de macaxeira, ali naquela terra, e hoje nós produzimos o milho, né? Nós, nós temos um trabalho diferenciado, porque nós não gostamos de vender o produto, nós vendemos valores agregados, pra você ter uma ideia. Caju, não é a nossa capacitação de vender o caju, é vender o doce, a cajuína, a geleia, valorizando o pequeno agricultor. A macaxeira, não é vender ela a peça, mas vender ela a vácuo, vender ela toda trabalhada, vender o amoxeiro, vender a puba, a tapioca, essa é a nossa linha. O nosso leitão, que é lá, nós, nós não vendemos aquele, a gente corta os pedaços, já leva tudo empacotadozinho, pra vender o milho, do mesmo jeito. É fazer do 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 pequeno, né? Morador, do pequeno homem do campo ali naquela região, um verdadeiro empreendedor também, isso é importante, né? Levando as capacitação, que hoje os nossos agricultores, ele tem de ter o conhecimento, é de que existe capacitação pelo Senan, pelo Senar, existe pelo Sebrae, né? A gente é parceiro das comunidades. Agora, é bom deixar claro aos nossos companheiros, que é bom você está regularizado, uma associação em dia, CNPJ legal, porque hoje mesmo, o governo, pra poder ajudar uma comunidade, ela precisa estar nessa linha. Eu recentemente, agora... O governo só sabe se ela tiver cadastrado, senão ela não existe pro governo. Não existe, não tem o CPF, pode dizer, né? Eu recentemente estive em Brasília, com o ministro Elito Dias, foi recebido o mês passado, quando eu chego lá, eu levo projeto. Eu nunca vou uma secretaria de mão vazia, porque é tudo que hoje os governos, eles querem uma desculpa, que ainda vão fazer projeto, licitar, nós fazemos diferente. Nós levamos projeto. Vocês têm uma ideia, o assentamento do Xadai, no ano passado, nós conseguimos 4 milhões e 980 mil reais em investimento no assentamento. Só pra você ter uma ideia. Interessante. Então o projeto foi bastante convincente, amplo. Moreirão, sobre prefeitura, o que é que o doutor Pessoa tem feito lá por vocês? Deixa eu falar sobre prefeitura. Muitas pessoas me instingam em grupos de WhatsApp. Ah, você está lá no prefeito, você tem alguma coisa na prefeitura? Não é verdade, eu não tenho, né? Mas não votei no doutor Pessoa, votei no Kleb, trabalhei até o final, ligado ao prefeito Femino Filho e digo uma coisa, ele foi eleito pelo povo e é do povo, é dever do líder e buscar as ajudas. Nós como líder comunitário... Passou a eleição, tem que respeitar. Aí dá pra ir adiante. É o que nós líderes comunitários, nós não temos que ter cor de camisa, nós temos que ter o povo pra representar, porque se nós for pro partido, nós vamos passar quatro anos sem ter obra na nossa comunidade, porque você não vai atrás, não pode buscar. Exemplo, vou citar aqui, eu não votei em Bolsonaro, só votei no partido dos trabalhadores, gosto do movimento e eu tenho obra do Bolsonaro na minha comunidade, não dá uma ideia. O importante é tá lutando, né? O povo é que tem que tá beneficiado, porque foi nós que colocamos lá e o dinheiro tá lá. Sobre você me perguntando se tem obra do Dr. Pessoa, sim. Hoje eu tenho 232 luminárias de LED em todas as ruas do assentamento que você pode fazer caminhada à noite, certo? Eu tenho quebra-mola sinalizada e rua sinalizada, obra do Dr. Pessoa e tenho em andamento uma quadra expositiva em construção, obra do Dr. Pessoa na comunidade e tenho também agora em licitação, uma casa de farinha e uma casa de beneficiamento de caju. Ó, do Dr. Pessoa, eu vou negar por quê? E ali só falta um trecho, é, tem, é, você sai da BR, né, da estrada que vai pra Zé de Feita, aí entra, aí tem os quebra-mola sinalizados. Isso. Você vai, chega lá na frente, aí acaba o calçamento. Isso. Ele vai emendar lá na frente, naquela descida do morro pra poder pegar. A ladeira. A ladeira, né? Pronto. Ali foram uma emenda de seis mil metros de calçamento. calçamento que o, então senador, é, é, o governador Wellington Dias nos deu. Ali é uma emenda que ele nos deu pra gente. Ele é executor de algum parlamentar no caso. Ele, isso. Ele foi, aquela ali, ele como governador autorizou que ia ser infra. Ah, certo. Foi direto a obra do governo. Foi a obra direto do governo. E tá executado e tá pronto. E agora nós temos já em projeto, mas 12 mil metros de calçamento pra concluir aquela via. que você conhece ali dentro, ali, daquela cidade. Então, assim, é o que eu digo, você falou, obras nós temos de todos os governos. Por quê? Porque nós não temos cor de camisa. Quando chegar a hora certa da eleição, a gente vai dizer pra que rumo a gente tá tomando. Bom, eu vou pedir licença aqui ao Moreirão pra gente, porque amanhã é feriado, amanhã é feriado, eu gostaria de trazer pra você uma matéria que fala que o Sindicato dos Logistas de Teresina é informa... Há uma nota. Há uma nota, é só uma nota, então tá bom, obrigado. O Sindicato dos Logistas de Teresina é informa que amanhã, sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes, o comércio, tanto no centro quanto nos bairros, terá funcionamento em horário normal, assim como no sábado, 22. Os trabalhadores do comércio receberão 100% das horas extras pelo dia trabalhado. Então, gente, amanhã o comércio no centro, nos bairros, será normal pra você que acompanha aqui o nosso comando geral. E a nossa programação aqui na O Dia TV também. Segundo, é falar em Zona Rural, o nosso querido Oliveira, Zona Rural aqui, ele tá pedindo uma ajuda e o Moreirão, como é líder que atua na Zona Rural, ele pede aqui pra que ajuda e tá novamente há quatro dias hoje no povoado, sem energia e nada da Equatorial e fazer a correção. O povoado Santa Vitória, próximo ao Clube dos Comerciários, na grande região da Cacimba Velha. Moreirão, de que forma você pode estar intervindo pra que possa ajudar esta comunidade aqui? Olha, a gente temos o, nós, na nossa comunidade que a gente tem ligado, alguns líderes que conhecem. Primeira coisa, é ter o número do protocolo em mão, sempre. Não, não, agora... Código único que tá no talão, quando você liga, tem que informar. Eles vão me dar um código pra você fazer isso. Eu tenho, as pessoas tem que me dizer, por que que as coisas na minha região, ela, que a gente... Evolui rápido. Rápido, até transformador que é difícil. É porque, pessoal, nós devemos fazer uma política hoje de cobrar. Existe um tipo de cobrança que não funciona hoje, mas passou aquele tempo, viu, de se fazer cobrança queimando, quebrando. Afrontando. Ah, passou. Hoje a gente consegue mais no diálogo do que nesse... Já funcionou um tempo, dessa forma. Sensibiliza mais uma boa conversa, respeitosa. Com certeza. Mas a gente, como se trata de equatorial, eu não tenho muito o que dizer. Eu só tenho a dizer que ela não respeita o líder comunitário. Ela não respeita o homem e a mulher do campo. É uma empresa que é por isso que tá tendo uma CPI aí. É porque ela não tem respeito. Igualmente, outra empresa que entrou em Terezina, eu vou citar o nome, Água de Terezina. Ela tem uma linha direto com os comunitários. Grupo de WhatsApp, o Zona, que nós, líder, pode ter essa conversa direto pra dizer os problemas, o buraco, onde é que tá. E eles têm aqui pra atender a gente. A equatorial não tem. Não tem essa linha de entendimento. Não tem essa afinidade. Não tem. A Água de Terezina, ela tem três reuniões mensais com os líderes. Convida pra festa, confraternização. Incentiva o líder a participar, denunciar, aonde é que tem buraco, aonde é que tá vazando. Gosta das sugestões. Gosta. Tem um diálogo próximo da comunidade, um diálogo franco e aberto. E aberto. Isso, isso não tem dentro da equatorial. Voltando aqui, hoje o nosso companheiro, aonde o Chico Luca, voltando aqui, a linha de entendimento hoje, junto ao social, que a Coronel Elisete é quem está à frente da parte social ali, a orientação se trabalhar, parcerias. Só tem uma ideia, nós estamos mapeando toda a zona rural de Terezina pra começar, pra fazer um projeto com um cadastro, pra descobrir do líder qual é o maior problema hoje em cada zona, um mapa pra ser interligado as forças. O problema lá é droga, o problema lá é roubo de galinha, o problema lá é roubo de moto, o problema lá é assalto. Então aquilo vai estar pontuado dentro da Secretaria. E o que precisa, como a Secretaria vai poder ajudar no social. Agora mesmo nós vamos ter uma parceria ali na SPOAP com a Universidade Federal, onde nós estamos trazendo vários produtores pra fazer um curso de criação de galinha. E onde é que entra essa parte de segurança com criação de galinha? Você vai ocupar os espaços ansiosos dos jovens em capacitação dele pra ele não ir pra outro lugar. É nessa linha que nós estamos. Ele sabe o curso que tem que criar uma galinha. É isso, qual o curso que tem que criar uma galinha? E também estimular ele a ter uma atividade pra que ele valorize o suor do seu próprio rosto é muito interessante. Olha, você tem uma ideia, nós aqui fazemos lá no El Shaddai, a SPO é El Shaddai. É uma exposição de tudo que se vende, tudo que se produz dentro. As pessoas dizem assim, Moreira, qual é a tua dificuldade de tu vender lá? Tô dizendo, não tem nenhuma. Se eu botar uma foto hoje no meu WhatsApp aqui, no meu perfil, que eu tenho um caixa de banana, tá vendido. Por que isso? Tem um lugar específico que todo mundo leva esses produtos ou cada um faz na sua própria residência? Como é que é isso? Olha, cada um no dia da SPO, a gente tem na sede da associação, todo mundo leva seus produtos beneficiados, que já comecei ali todo ano, mas naquela aniversária que agora nós vamos, que nós aniversaria lá dia 16 de agosto, mesmo dia de Teresina, né? Mas nós fazemos a nossa festa sempre depois pra não chocar, né? Não dá pra competir nesse dia não, né? Não dá não, até a agenda é muito lotada. Agora, Moreira, uma curiosidade, você falou de produção e tudo, e aí eu quero saber de vocês, se lá na comunidade de vocês, vocês têm aquelas casas de farinhada pra produzir a farinha, o beiju, a goma... Tô sentindo o interesse, tô sentindo o interesse. Fazer a tradicional farinhada. Se tiver, eu quero que você faça um convite pra que possa ir lá eu, Eliezer, Magela, Jesus... Como é que tu manda eu convidar? A nossa produção que nós queremos é se falar dessa beijudada. Deixa eu lhe falar. Tá licitada, licitada pelo Orçamento Popular de Teresina. Que é um gargalho. Nós estamos aí com o doutor Pessoa. Outra coisa séria que é esse Orçamento Popular. Nós estamos com dois anos sem executar a obra do Orçamento Popular. De Teresina. O prefeito tá trabalhando pra fazer o terceiro Orçamento Popular, se nenhuma. Nós estamos discutindo essa situação aí, como é que nós vamos ver. Agora, voltando pro procedimento de convidar. Eu vou convidar o senhor Simpo, mutirão de construção. Pra pessoa sentir o gosto de fazer as coisas. Pegar uma enxada. Pegar uma enxada. Vou lhe chamar também. Não é um dia de campo. Aí quando for pra colher, de novo. De novo. Aí eu quero ver se no dia da farinhada, o senhor tá lá, Magalhães. Muito bem. Eu tô sabendo que você é o nome de peso pras eleições. Você é candidato, ano que vem, a algum cargo eletivo? Eu, atualmente, sou suplente de vereador, né? Teresina. E sou pré-candidato a prefeito de Teresina. A prefeito? Prefeito. Não quer mais saber de campanha de vereador? O que que aconteceu? Não é que não é que ele saber. Eu sou um suplente que trabalha mais do que vereador. Aí tem vereador que até hoje ele não conseguiu 2 milhões de emendas. Eu consegui 4 milhões e 800 no ano passado. Olha só. Só pra você ter uma ideia. E pra esse ano, se tudo der certo, porque com o ministro, nós estamos aí com um projeto voltando pra mim, que é acabar com a extravagança da manga de Teresina. Você não vê tanta manga jogada no mato. Verdade. Carrinho de mão. Verdade. Um projeto de um agricultor vai acabar com isso. A sua manga do seu quintal, do seu quintal lá, você vai me dar ela. E eu disse, ministro, e nós desconta lá com o pagamento no IPTU, junto com a paz. E eu disse, não senhor, nós vamos pagar nem dinheiro pro proprietário da manga. Dentro desse projeto. Coisas boas tão vindo aí. Mas Morelão, você tá no Solidariedade. O Solidariedade tá na base do doutor Pessoa. Eu sei. Você vai sair do partido pra ser candidato? Olha, eu tenho muito respeito ao companheiro Evaldo Gomes. Eu fui para o partido a convite do doutor Sérgio Vilela, que é... Das câmaras setoriais. Das câmaras setoriais. Das câmaras setoriais. Eu trabalhava junto com ele. Tive um prazer de conhecer todo o Piauí, cada zona, que me cresceu muito, tanto como pessoa, como profissional e como meu conhecimento na zona rural. E o companheiro que veio da base, que é o Evaldo Gomes, eu estou dizendo pra todo mundo e já tô com você de conhecimento, mas até hoje o deputado ainda nem conversou comigo. Se não houver essa conversa, você sai do partido para buscar uma disputa ao Palácio da Cidade, correto? Correto. Eu tenho que procurar um partido. Eu estava com um partido aí, mas o que tá acontecendo que a gente tem que parar, senhores, de ter partido de aluguel. Partido de aluguel. A legislação tá tentando reduzir isso aí. Pois é, porque o cara tem um partido, aí ele fica barganhando o partido ali. Eu quero o seguinte, Moreira, mas tu sabe que as chances de tu ganhar uma eleição em Teresina, ela é muito difícil. Eu digo, eu posso não ganhar a prefeitura, a eleição, mas o povo de Teresina vão conhecer a realidade da zona rural, uma por uma, por espaço, numa TV, pelo rádio, pelo conhecimento. Vai estar no debate. Vai estar no debate. Vai estar no debate. Olha só, se eu tenho uma ideia, senhores, você ia apresentar um plano de governo pra uma quantidade de pré-candidato a vereador. Tô citando um exemplo de um pré-candidato a prefeito, que foi apresentar um plano pra nós apoiar ele. E lá ele falou tudo, quando terminou eu fiquei esperando falar da zona rural. Ele na zona rural, não disse nada pra zona rural. Não tinha nada de zona rural. O nosso querido Sérgio Mendes, Tico, lembre aí ao nosso querido Moreirão, que o ex-deputado Fábio Abreu proporcionou um trator pra comunidade dele através de emenda parlamentar. É mentira, e pode entrevistar o deputado Fábio Abreu, que ele nunca colocou uma emenda para o El Shaddai. O Fábio Abreu colocou uma emenda de três caminhões, tratores, pro projeto Cinturão Verde, que é um todo, onde tem uns lá no Campeste, no Ávore Verde... A sua comunidade não chegou a ser beneficiada com... Não tem nenhum trator e nunca foi. Não tá no Cinturão Verde, sua comunidade? A minha comunidade tá no Cinturão Verde, mas o que jogo na mídia é que eu recebi, eu votei no deputado Fábio Abreu no seu primeiro mandado, na sua eleição, infelizmente ele tinha uns assessores que atrapalhou eu, o resultado tá aí, né, e ele não conseguiu novamente a sua reeleição. Eu tomara que ele agora tá numa secretaria boa pau a pau com o outro, que é o Lima, que ele se ajeita, porque senão vão todos os dois pro pau na outra eleição. Rapaz, o Moreirão não tem filme não. Em Teresina, em Teresina 758, o papo tá bom, tá gostoso, tá maravilhoso, e eu quero agradecer o Moreirão, né, e convidá-lo pra voltar outras vezes, porque se a gente for botar tudo na mesa aqui, a gente passa o dia, né, Moreirão? O Moreirão aqui é pau de dar em doido, hein, Moreirão? Olha, tudo bem, eu quero só me pedir mais um pouco a permissão pra falar um pouco pra você, dos 200 milhões que a gente falou. É, pra zona rural. Pra zona rural, né, que foi ali. Agência francesa, né, dinheiro de fora. Tudo que os vereadores deram oportunidade pra ele ali, mas assim, vai ter uma nova sessão, e eu garantei ao Antônio José Lira e nós estamos juntos lá, que nós vamos fiscalizar, porque se for mais um gold, pra que não fosse, porque dos 100 milhões nós vamos mandar muito, viu, Miguel? Então eu tenho só a agradecer aos companheiros e a todos e dizer que eu estou à disposição a falar a verdade, porque se você não falar a verdade, não adianta. É Moreirão do povão com você no coração, plantando e colhendo qualidade. Guarda a marca! Guarda a marca!